Voltamos e continuamos a conversar com a Juliane Belico, coordenadora do grupo Doutores Palhaços aqui em Belo Horizonte. Juliane, como que é a estrutura de vocês hoje? Quantas pessoas são? Como que é o trabalho? Hoje aqui em Belo Horizonte nós somos 129 integrantes e como eu falei, a gente tem dias e horários fixos nos hospitais parceiros nossos. Então a gente se divide, essa equipe se divide. Tem hospitais que vão poucos palhaços, tem hospitais que demandam mais palhaços, hospital público, por exemplo, que são maiores, mais alas. Então a gente vai se dividindo ali. E como, quem determina isso? São vocês, são os hospitais? Ou a gente busca o hospital parceiro ou eles nos procuram para fazer essa parceria. Sim, mas eu digo nessa questão de definir quantas pessoas vão, para onde. Sim, tá? Nós temos uma escala, uma coordenação que lida com isso. A gente vai dividindo de acordo com a disponibilidade do integrante. Porque a gente chama de plantão, né? Nós temos plantões dias de semana, horário comercial. Então a gente tem que ver a disponibilidade do integrante para ele estar escolhendo o plantão fixo dele. O compromisso dele com o grupo é uma vez ao mês. Então dentro da agenda que a gente tem de dias de semana, com foco maior no final de semana, ele pode escolher o horário e o dia que ele quer atuar. E é uma hora, quanto tempo de dedicação esse voluntário tem que ter? Pois é, a gente tem hora para entrar nos hospitais, né? Então às vezes fica ali uma hora e meia, duas, duas e meia. E aí depende da demanda do hospital, da demanda do paciente, porque a gente está ali por ele. Então depende do que ele quer da gente naquela hora. Pode acontecer de você estar num grupo de dois, três, que é o que a gente entra, o máximo em cada quarto, e numa enfermaria um paciente demandar de um palhaço mais tempo. Ele fica com aquele paciente, o resto continua a caminhada. Então às vezes pode, às vezes demora até três horas. A gente não tem pressa para sair, a gente tem compromisso de horário de entrada. E chega uma hora que o palhaço deixa de ser palhaço e vai para esse papel da escuta, para estar ali mesmo. Como você disse, vocês aprendem a se comunicar pelo olhar, né? Sim. Chega uma hora que você sai daquele personagem para chegar mais próximo da dor daquele paciente? A gente tenta levar para ele o que ele está precisando ali naquela hora. Se ele quer uma conversa que dê para o palhaço conduzir, porque o profissional da gente não entra. A gente tem palhaços psicólogos, terapeutas. Então esse profissional não pode entrar, o palhaço tem que se manter. Mas a escuta é fundamental nesse sentido. Eles têm necessidade de contar. A gente não pergunta o que você, por que você está ali. Mas ele tem necessidade, às vezes, de contar por que ele está ali, quanto tempo que ele está ali, onde que ele mora, o que ele faz, por que a família não está. Então a nossa escuta é nesse sentido. De não investigar porque a gente não está ali para clinicar, mas a gente mostrar para ele que a gente está ali para ele. E os benefícios que vocês percebem ao longo desse trabalho, quais são? O efeito clínico e terapêutico é claro. Só do paciente saber que aquele dia é o dia do palhaço estar com ele, ele já acorda disposto a um banho mais cedo, a se arrumar para esperar. Igual eu te falei, tem paciente que espera a gente na porta do hospital. E ainda chama atenção, o horário é duas horas, se a gente entra dois e dois horas, vocês estão atrasadas, agora só falta botar relógio para o palhaço no hospital. Mas é horário de entrada só. Aí vai da demanda ali, da quantidade de pacientes que tem no hospital naquele dia. Então é muito relativo à questão do horário. Mas a gente está para essa entrega. Sim. E você, como que você se envolveu com doutores palhaços? Como que você entrou nessa causa? Pois é, em 2012, quando o curso, ia começar o curso em BH, eu fui indicada por uma amiga que tinha se formado em Itaúna, né? E comecei o curso aqui a partir do momento que eu vi que eu tinha força para lidar, porque eu tinha ajudado a cuidar de um tio adoecido, né? Aí eu percebi que se eu conseguir cuidar dele, que era meu parente, por que eu não podia me dar a outro? E comecei minha caminhada com a minha doutora Jujuba Colorida em novembro de 2012. E estou aí hoje, nesses quase sete anos de caminhada, super gratificante. A gente recebe muito mais do que a gente dá, embora para eles, eles estão recebendo mais. É muito gratificante. Você se descobriu depois de um momento familiar, né? Mas como que as pessoas, na verdade, o que é necessário de característica daquela pessoa para que ela possa participar? Primeiro, o desejo, né? Como você falou que muitas pessoas procuram. Mas precisa de algo mais além do desejo? É vontade mesmo, é o desejo mesmo dessa doação, porque é uma doação que a gente faz. Os doutores palhaços, ele é um grupo realmente de voluntários. A gente não tem registro, a gente não trabalha com valores, né? Porque pelo que a Sida sempre falava e pregava para a gente, né? A partir do momento que você registra, você deixa de fazer com o coração muitas vezes, né? Então, a pessoa tendo vontade e querendo voluntariado da forma que a gente faz, nessa doação imensa, a gente aceita, entra para o grupo, tem a seleção, são analisados, né? Os candidatos que vêm para a gente, que chegam para a gente. E a partir daí é só alegria e amor. Juliane, a Sida teve que fazer muita coisa, aprender muita coisa sozinha. Quando vocês chegaram, o caminho já estava mais fácil, de certa forma, né? Sim, sim. Então, como que é essa qualificação hoje, esse curso anual, que, imagina, ela foi aprendendo as coisas no dia a dia, na prática, e vocês fazem esse curso hoje de que forma? Vocês se inspiram em outros grupos? Vocês têm contato com outros grupos para trocarem informações e aí chegarem na conduta ideal para esse doutor palhaço? A caminhada da Sida foi uma caminhada bem difícil até ela conseguir o que a gente tem hoje, né? Esse reconhecimento. No começo, quando eles iniciaram em Divinópolis, cada um ia com a sua roupa, ela viu a necessidade do uniforme do grupo para dar a identidade ao grupo. Ela lutou muito porque, por mais que seja voluntário, não é fácil você entrar no ambiente hospitalar. Se você não tiver uma visão daquele ambiente que você vai atuar. Então, a Sida buscou muita coisa, muito conhecimento para estar passando. Hoje, tem um ano que a Sida nos deixou, o curso é direcionado pelas filhas dela e o Matheus, lá de Divinópolis, que é o braço direito da Sida, continua nos mesmos moldes, com o mesmo ensinamento, a mesma cartilha, tudo que a Sida criou na época, porque a gente tem uma cartilha, a gente segue regras, apesar de ser voluntário, tem regras, tem... Os próprios hospitais capacitam a gente também, né? Para a gente estar atuando naquele ambiente. Então, vocês não estão desamparados de maneira nenhuma. De jeito nenhum. A gente tem uma força grande deles, né? Uma força grande dela e de Deus aí, que direciona cada palavra, cada olhar, cada aperto de mão que a gente dá. E foi o que você disse, a dificuldade dela de dar o primeiro passo, de conseguir entrar, foi bem acolhida. E hoje, como os hospitais, como é esse contato com os hospitais? Vocês procuram os hospitais ou eles já procuram vocês querendo esse trabalho? Hoje, a gente não precisa mais buscar. Eles vêm, porque sabem do... Conhecem o trabalho que a gente já vai desenvolvendo, né? Um hospital comunica com o outro, pede e a gente tenta atender todo mundo que chega para a gente, né? Que nos pede. Além dos hospitais fixos que a gente tem, a gente tem as visitas que a gente chama de visita direcionada. São parentes e amigos que entram nas nossas páginas e pedem uma visita específica para um paciente em um hospital específico, né? Aí eu faço contato, a gente pede autorização, porque é diferente você chegar no horário de visita, quatro visitas e quatro palhaços, né? E o palhaço, muitas vezes, na visita direcionada, ele não fica só naquele quarto que ele está indo visitar. Porque a hora que te vê no corredor, pronto, transforma, né? Vira um plantão. Vira um plantão. Então, a maioria das vezes acontece isso. A própria enfermagem vê e pede para a gente estar atuando em outro quarto, né? Para a gente visitar outro paciente, para a gente visitar um aniversariante do dia, por exemplo. O ambiente CTI, que a gente também faz. A gente é super bem acolhido. Por mais que o paciente não esteja ali totalmente para você, mas ele entende que você está totalmente para ele, ele conversa com você, até pelo dedinho, assim, às vezes você está falando, o dedinho se movimenta, né? Então, hoje a gente tem os 24 plantões mensais e os hospitais que chegam, a gente tenta, assim, tenta encaixar na agenda, tenta fazer uma visita, até para eles conhecerem. Hoje eu não preciso mais de muita reunião para eles conhecerem o trabalho. Sim. Porque no começo a gente fazia reuniões, a gente mostrava o que era o trabalho, o trabalho que não tem custo, né? Porque a gente não cobra para estar indo, a gente vai realmente pela vontade nossa, vai de coração. Então, hoje eles, o que procura a gente tenta atender. E para terminar, você não vai se caracterizar de doutora Jujuba, mas queria que você mostrasse aí o narizinho dela, o crachazinho dela para a gente. Isso, vamos lá. Se você quisesse... Para a gente entrar e atuar no ambiente, né? A gente tem que ter a segurança e o hospital também, a segurança de que a gente está credenciado para fazer aquela visita. Então, a gente tem a identidade do palhaço, vem a nossa identidade atrás, né? E o nome do palhaço na frente. Sim. E o nosso coraçãozinho, né? Que bate na ponta do nosso nariz aí, que é a característica do palhaço. O coraçãozinho, o meu em forma de coraçãozinho. Ah, se quiser pode colocar para a gente terminar de doutora Jujuba. Doutora Jujuba transformou a minha vida, né? É. É muito gratificante. Então, é isso. Vou botar o crachazinho aqui também. E é com a doutora Jujuba que eu agradeço o trabalho de vocês, agradeço a sua participação aqui com a gente. Desejo vida longa ao projeto, muito sucesso. Amém, obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela sua audiência também. Esperamos você aqui na semana que vem. Participe do nosso programa enviando uma sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. 31 9-964-28473. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho